Quem Casborba, de Machado de Assis, capítulo 73 A noite era clara, fiquei cerca de uma hora entre o mar e a sua casa. A senhora, aposto que... Quando Sofia pôde arrancar-se de toda a janela, o relógio de baixo batia nove horas. Zangada, arrependida, jurou a si mesma pela alma da mãe não pensar mais em semelhante episódio. Considerou que não valia nada. O erro foi deixar que o rapaz chegasse ao fim dos seus atrevimentos. Verdade é que, procedendo assim, evitou algum grande escândalo. Porque ele era capaz de acompanhar até a cadeira e dizer-lhe o resto ao pé de outras pessoas. E o resto repetia-se ainda uma vez na memória dela. Como um trecho musical teimoso, as mesmas palavras e a mesma voz. A noite era clara, fiquei cerca de uma hora. Ela foi clara. Certo. Certo. Centro especial.